Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da CEMIG. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Multi Original Áudio. Neste momento, gostaria de passar a palavra para Carolina Sena, Superintendente de Relações com Investidores. Carolina, pode prosseguir, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Carolina Sena, Superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos a transmissão da divulgação dos resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2022, que conta com a presença de Reinaldo Passanese Filho, Diretor-Presidente, Dimas Costa, Diretor de Comercialização, Eduardo Soares, Diretor de Regulação e Jurídico, Leonardo Geórgia de Magalhães, Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Marco da Camina Ancona Lopes Soligo, Diretor de Participações, Marneita Adeu Antunes, Diretor de Distribuição, e Tadeu Carneiro da Silva, Diretor de Geração e Transmissão. Para as considerações iniciais, passamos a palavra para nosso diretor-presidente, Reinaldo Passanese Filho. Muito bom dia, bom dia a todos e a todas. É com muito prazer que a gente está trazendo para vocês aí mais um resultado trimestral, resultados excelentes no mês que a CEMIG completa 70 anos de existência. 70 anos de existência de uma empresa que efetivamente cresceu e é um dos grandes símbolos do setor elétrico nacional. A empresa que começou com Juscelino Kubitschek, há 70 anos atrás, em uma carta, na verdade, há 71 anos. A CEMIG foi criada um ano depois dessa carta e a CEMIG é, sem dúvida, parte inexorável da história do setor elétrico brasileiro. Construiu usinas símbolos, temos aí uma área de distribuição que é um exemplo, uma área de transmissão, uma engenharia que está espalhada por todos os cantos do país, funcionários da CEMIG que estão hoje na CEMIG, que se aposentaram na CEMIG, que são exemplo. Então, a primeira coisa que eu queria, obviamente, era agradecer e parabenizar a cada um daqueles que foi responsável por essa história tão genial que é a história da CEMIG e que a gente tem muito orgulho de estar podendo fazer parte e seguir em frente. seguir em frente, apresentando resultados como esses que estamos trazendo agora para o primeiro trimestre de 2022. Eu queria aqui fazer o que, para mim, é importante nesse resultado, mais do que o número em si, é a consistência e a aderência ao planejamento estratégico que nós aprovamos no Conselho em janeiro de 2021. É um planejamento estratégico focado em um propósito muito claro, que é que a nossa energia transforma, nós transformamos a vida dos mineiros com a nossa energia e nós vamos focar os nossos investimentos em Minas Gerais e vencer. E, para isso, a gente primeiro precisa ser extremamente eficiente, eficiente do ponto de vista técnico e eficiente do ponto de vista econômico. É o que nós temos conseguido trazer, e acho que os senhores são testemunhas da melhora dos resultados de eficiência. Eu diria que, desde 2018, de fato, tem um grande turnaround do ponto de vista da eficiência, seja em termos de despesas operacionais, gerais e administrativas, seja em termos de eficiência técnica no sentido da melhora da qualidade da prestação de serviço, do DEC e do FEC, seja do ponto de vista das perdas regulatórias. Então, o ajuste que nós temos financeiro, somando estarmos aderentes ao OPEX regulatório e estarmos aderentes às perdas regulatórias, supera R$ 1 bilhão por ano. Estou falando que, de 2009 a 2018, a CEMIG nunca esteve abaixo das despesas regulatórias. Em média, a CEMIG esteve R$ 700 milhões acima das despesas regulatórias nos últimos 10 anos, de 2009 a 2018. Nós, efetivamente, temos feito um esforço muito grande de contenção de despesas, e hoje, com muito orgulho, a gente pode dizer que alcançou os limites das despesas regulatórias. Esse é um ajuste de R$ 700 milhões. No mínimo, só para alcançar o regulatório, a gente, inclusive, às vezes está um pouco melhor do que o regulatório, mas vamos colocar apenas aqui o regulatório. E, no caso das perdas, nós temos um ajuste superior a 1% em termos de índice, de R$ 12,5 para R$ 11,5, que é um ajuste extremamente expressivo, que vale, de novo, várias centenas de milhões de reais, então, por isso que a gente soma R$ 1 bilhão no mínimo de ajuste entre o que é o alcance da meta de perdas regulatórias e o que é o alcance da meta de despesas regulatórias. No global, com isso, nós estamos dentro dos limites do EBITDA regulatório da distribuição pela primeira vez na história da companhia. É um ajuste de turnaround expressivo sobre o que foram os últimos 10 anos, contados de 2009 a 2018. Acho que esse é um grande foco e é exatamente essa geração de caixa adicional que permite a gente enfrentar um plano muito ambicioso de investimento em Minas. Estou falando mais para a distribuição, mas a gente também está dentro das despesas operacionais regulatórias na transmissão e também temos tido resultados em termos de melhoria de performance técnica, aumentando a geração em eólica, aumentando a geração nas áreas que nos permitem, além da energia firme, gerando receita adicional por um aumento na eficiência operacional das nossas usinas hidráulicas e das nossas usinas eólicas, sobretudo aqui estou falando aquelas que nos permitem gerar maiores receitas. Então, aqui tem sim um esforço grande de turnaround, seja de recuperar receita, seja de diminuir despesas e é o que eu falei, acima de um ajuste, acima de um bilhão de reais por ano, vocês façam a conta aí, o valor presente que é isso, com upsides de temas em negociação, que são públicos que nós temos sempre comentado, em relação a pós-emprego, que são temas importantes para a companhia e que são importantes o seu devido equacionamento para a sustentabilidade de longo prazo. Esse é o pilar um, ser eficiente. O pilar dois é investir no core business em Minas Gerais. Também aqui é uma mudança muito grande em relação à estratégia anterior, que era uma estratégia de diversificação para investimentos em participações societárias minoritárias, a maior parte fora de Minas Gerais, sem controle da CEMIG. E hoje os investimentos da CEMIG são investimentos no nosso core business, em distribuição, em geração e transmissão, em Minas, totalmente sob o controle da CEMIG. Então, são R$ 22,5 bilhões nos próximos cinco anos, de 2001 a 2025. Esse é um processo que está em tração. A gente efetivamente vê um volume muito maior de contratações. Renegociamos muitos contratos com os fornecedores. A gente está, em termos de investimento, já mais do dobro do investimento histórico de 2009 a 2018, que realmente foi um investimento muito aquém, aquém inclusive da depreciação, com planos de seguir crescendo. E temos aí os nossos grandes desafios, que é o mais energia, que é crescer 50% o número de substações, que é o Minas trifásico, que é converter 30 mil quilômetros de rede rural monofásica em rede trifásica, que é o Minas LED, que é trazer iluminação pública para as prefeituras, que é o Cliente Mais, que é digitalizar o atendimento ao cliente e trazer a melhor qualidade na prestação do serviço, que é um investimento de um giga e meio em geração, que também mudando a nossa estratégia, que foi uma estratégia muito forte, de comprar energia de terceiros, para que agora nós temos uma comercializadora que é líder de mercado, que é um exemplo aí de um business novo, que gerou, que traz muito resultado para a empresa, e que hoje nós queremos aproveitar essa capacidade que ela tem de acesso ao cliente e ter produção própria. Então, esses são os programas que são os programas mais importantes, e a viabilização de um giga e meio em geração, é voltar a crescer em leilões em Minas, de transmissão, é fortalecer reforços e melhorias, e é fazer esse programa muito ambicioso, de 14,5 bilhões de reais em distribuição, muito além, muito acima da depreciação, para, de fato, garantir o melhor atendimento ao nosso cliente. Tudo isso 100% CEMIG dentro do nosso negócio principal. Aqui inclui também um bilhão de investimento em GASMIG, um bilhão de investimento em CEMIG, sim. Então, esse é o segundo pilar. A gente também vai ver aí na apresentação a retomada dos investimentos, a nossa ambição e atração que nós estamos conseguindo ganhar, a despeito dos desafios que existem, sobretudo aí na cadeia de suprimentos, mas nós seguramente seremos bem-sucedidos. E esse ano de 2022, como é o último ano pré-revisão tarifária, é claro que é muito importante a devida aceleração. Então, é eficiência, investimento no core business em Minas Gerais, desinvestimento de ativos não estratégicos, sobretudo aqueles fora de Minas. Concluímos a alienação da Light, o ano passado, agora fizemos o closing da venda da Renova, imagino aí faz uns 10 dias, por aí, que também eliminou um grande risco, que a companhia tinha, que era o risco da eventual não conclusão da Renova e do eventual fracasso aí na recuperação judicial. Efetivamente, concluímos por um valor de 60 milhões, mais um burnout, mais um crédito tributário. Então, assim, são valores positivos e que reforçam o caixa junto com o aumento da eficiência, para que a gente possa dar conta desse programa tão ambicioso de investimento. Então, aqui estão os três grandes pilares, eficiência, investimento em Minas, desinvestimento em ativos não estratégicos, continuaremos, continuaremos esse processo de desinvestimento em ativos não estratégicos, sobretudo dos foros de Minas, e uma visão de futuro, de sustentabilidade e de inovação. De fato, em sustentabilidade, nossos índices de descarbonização são muito positivos nos últimos anos. Nós fechamos a térmica de garapé, nós estamos com... Somos Down Jones Sustainability Index desde a origem, agora não vou me lembrar, mas acho que há mais de 15 anos nós estamos no índice Down Jones de Sustainability. Acabamos de aprovar com o Conselho de Administração o compromisso de Net Zero até 2040. Então, assim, nos 70 anos da CEMIG, trazer modernidade, trazer compromisso com as grandes tendências de modernização para um mundo mais limpo. Toda a nossa energia é uma energia renovável, 100% do nosso portfólio. Tudo que nós estamos fazendo é energia renovável, intermitente. E temos aí, do ponto de vista de inovação, discutido com regulador, ONS, temas importantes que entendemos ajudar muito na modernização do setor, como hibridização, como associação. E acabamos aqui também de fazer uma parceria com a Universidade de Itajubá para estudar armazenamento, laboratório de hidrogênio. São todos temas que eu diria que vejo com muito bons olhos para o setor elétrico brasileiro. E a CEMIG tem que ser protagonista e proativa no sentido de, efetivamente, podemos desenvolver, por exemplo, hidrogênio e ser um grande exportador de energia para o mundo. E, por fim, estamos nesse mundo de futuro muito preparados para esse momento de liberalização do mercado, dada a nossa presença muito forte, já histórica, na área de comercialização de energia. Então, eu queria repassar aqui, muito rapidamente, para mim, o que são esses 70 anos da CEMIG, parabenizar a todos que fazem parte dessa história, fizeram ou fazem parte dessa história, dizer que estamos comprometidos a poder seguir gerando mais resultado, como vocês têm visto aí, EBITDA recorde, lucro líquido recorde, qualidade de serviço também nos seus melhores patamares históricos, resultados históricos em termos de primeira vez na história, que estamos com EBITDA regulatório, despesa regulatória, perda regulatória, seriedade, visão de negócio em tudo o que nós fazemos, conclusão da alienação de participações em ativos não estratégicos, entregando aquilo que está no planejamento estratégico e que, de fato, nos dá muito orgulho para poder deixar essa companhia cada vez mais sólida e orgulhar a todos que estão aqui e que têm a CEMIG comum de seus contratantes. Então, estamos aqui, obviamente, à disposição. Estou falando aqui mais geral só do que os números financeiros, deixo os números financeiros aí para o Léo e para a Carol, mas, obviamente, são números financeiros que, no meu modo de ver, refletem essa consistência com um planejamento estratégico, que é um planejamento estratégico focado em Minas, com ambição em Minas e com ampla capacidade que nós temos de cumprir. Eu acho que essa, para mim, talvez seja o grande ponto central. Aqui nós estamos dentro dos nossos core capabilities. Isso aqui nós sabemos fazer e isso aqui vocês contem e a gente entregará. Muito obrigado. Muito obrigado, Reinaldo. Bom dia a todos. Obrigado pela participação de todos na nossa teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Nós vamos comentar um pouco agora sobre a execução do nosso programa de investimento, um programa ambicioso para o ano, próximo a R$ 4 bilhões. Neste primeiro trimestre, a execução foi um pouco mais baixa do que a nossa expectativa, foi próximo a R$ 500 milhões. E aí a gente dá um destaque para a nossa distribuidora, com investimento próximos a R$ 3 bilhões no ano de 2022, no nosso orçamento. O investimento, neste primeiro trimestre, foi R$ 423 milhões, como nós comentamos, um pouco abaixo da nossa expectativa. e nós estamos bastante mobilizados com várias iniciativas internas, toda a nossa equipe mobilizada para que a gente possa acelerar esse programa. A gente sabe que tem várias subestações, várias obras que estão em andamento, com conclusão prevista para os próximos trimestres. Nós entendemos que esse programa irá acelerar nos próximos trimestres, e nós conseguiremos, de forma a gente conseguir uma execução mais próxima possível da nossa expectativa orçamentária. Nós estamos bastante otimistas com o resultado, com esses investimentos que nós estamos fazendo esse ano. O Reinaldo já comentou, são investimentos que vão entrar na base de remuneração de 2023. E essa revisão tarifária para nós, nós estamos otimistas, considerando esses investimentos que estamos fazendo. Ano passado, já conseguimos investir R$ 1,6 bilhão, já era um número bastante superior à nossa média histórica, e para esse ano, realmente, estamos com um programa ambicioso. E esses investimentos, entrando na base de remuneração de 2023, e adicionado a isso, o ajuste do nosso mercado, considerando que toda a perda que nós tivemos de GD durante esse ciclo tarifário, próximo a 5%, que a Carolina vai mostrar nos slides mais à frente, também vai ser recomposta na revisão tarifária. E adicionado às nossas medidas de eficiência operacional, fazem com que a gente esteja bastante otimista com relação aos resultados futuros da nossa distribuidora. Continuando, aqui os indicadores de qualidade. Continuamos com indicadores de qualidade muito positivos. Aí é importante mostrar na série histórica, o avanço considerável que a CEMIG fez desde o ano de 2019, onde nós fechamos com um índice acima do previsto na regulação. E, a partir daí, a companhia conseguiu fazer um turnaround realmente muito significativo. E conseguimos, nesse trimestre, mais uma vez, uma escala de melhoria constante e crescente da qualidade do atendimento aos nossos clientes, com o melhor deck da companhia, fechando aqui em 9,26, se aproximando aqui do limite de 9 horas na comparação com o indicador regulatório mais próximo a 10 horas. Ou seja, a companhia vem conseguindo de forma constante na distribuição, não só melhores resultados financeiros, mas também a melhor qualidade operacional, que também pode ser demonstrada no próximo slide, onde nós comentamos um pouco o veterinário de implência. Continuamos com índices de arrecadações muito favoráveis, quase de 100% do nosso ARFA, que é o Índice de Contas Arrecadadas, com certeza um dos melhores indicadores na comparação entre as distribuidoras do setor elétrico brasileiro. E isso é fruto de várias ações que a companhia implementou durante esses últimos anos para que conseguisse atingir esse objetivo. Aqui nesse slide nós colocamos alguma dessas iniciativas que envolvem um acompanhamento diário, novos instrumentos de cobrança, maior número de cortes realizados, que também reduzem a inadimplência, e também a ampliação dos nossos canais de arrecadação. O outro indicador que chama muita atenção e que a gente gostaria de compartilhar é o percentual de arrecadação via canais digitais, onde nós saímos de um índice de próximo a 35% em 2020 do total nosso de arrecadação. 35% praticamente em 2020 era através de canais digitais, e agora chegamos a 54%, 53,97% no primeiro trimestre de 2022. Esses indicadores de arrecadação através de canais digitais, eles favorecem, reduzem, indicam a redução da inadimplência, também uma redução dos custos de arrecadação de contas de energia elétrica. Ou seja, são indicadores totalmente convergentes com o nosso pilar de eficiência operacional, já destacado pelo nosso presidente Reinaldo na sua fala de abertura. Continuando, dentro das nossas medidas de eficiência operacional, a gente implementou um programa de desligamento voluntário neste segundo trimestre, mas já divulgado dentro das informações trimestrais, primeiro trimestre, é um programa que vai ter adesão no mês de maio, entre 2 e 20 de maio, onde nós oferecemos uma indenização para aqueles empregados que queiram se desligar da empresa. Nós entendemos que esse programa também, ele é muito importante para a redução dos nossos custos e para que nós possamos continuar com os nossos custos da distribuidora e da transmissora dentro dos limites regulatórios. Nós entendemos que esse é um programa importante de redução de custos e também ele permite que a companhia, com esse processo de saídas dos empregados, venha trazer novos empregados para a empresa que ajudam no nosso processo cultural, de empregados novos, com novas ideias, que são importantes também nesse processo de transformação cultural da nossa empresa. Continuando, o Reinaldo já comentou, a alienação da Renova, ela aconteceu neste segundo trimestre e vai ter um efeito positivo no resultado do segundo trimestre próximos a 400 milhões de reais, 372 milhões para ser mais específico, que vai acontecer no segundo trimestre, ou seja, além da entrada de caixa de 60 milhões, tem aproveitamento de créditos fiscais que também ajudam caixa próximo a 500 milhões, um efeito no resultado também desse segundo trimestre. Lembrando também que quando, com essa alienação, a companhia consegue também, um outro efeito que é importante, é focar dentro do seu planejamento estratégico, dos investimentos aqui dentro de Minas Gerais, em relação ao que fazemos. No passado, nós tínhamos muitas participações e a companhia dividiu o seu foco entre os seus investimentos em Minas, mas também na gestão dessas participações. Continuando, sustentabilidade é um assunto muito importante para a companhia, como já comentei, estar no nosso DNA, nós somos uma empresa com 100% de geração de energia renovável, e aqui a gente coloca alguns desses destaques desse trimestre, esperamos que nos próximos dias a gente venha fazer outros destaques e divulgações importantes nessa questão da agenda ISD, que nós entendemos que é muito importante para a companhia, e totalmente convergente o nosso planejamento estratégico. Divulgamos o nosso relatório no áudio de sustentabilidade, de acordo com as melhores normas internacionais e constituía por partes independentes, adquirimos muita energia, a nossa energia praticamente é de contratar, da maior parte dela, de fontes renováveis. A gente lembra o leilão que a companhia fez alguns anos atrás de aquisição de 1,2 gigas de energia renovável, e a gente vende esses RECs, a gente tem certificados de energia renovável, onde eles são alienados no mercado, quer dizer, eles têm valor, essa energia que a SEMIG contrata de fontes sustentáveis, e embaixo a gente destaca o programa Recupera Minas. Nós sabemos que o primeiro trimestre de 2021 foi um primeiro trimestre de muita chuva no Estado, com efeitos sobre a sociedade mineira, e a companhia participou desse processo, auxiliando as famílias mineiras, realizando negociações com os clientes atingidos por tempestades, doação de geladeiras, e isso vem, enfim, se juntar a toda a ajuda que a SEMIG fez durante o período da pandemia, onde a SEMIG madrinhou aproximadamente mais de 400 municípios dentro do Estado de Minas Gerais, a SEMIG contribuindo com a sociedade mineira dentro da sua agenda ESG, dentro do que nós entendemos como responsabilidade social da empresa com a sociedade onde ela realiza as suas operações. Continuando, nós vamos falar um pouco agora sobre a análise dos resultados desse trimestre, a gente vai passar a palavra para a Carolina para ela poder comentar um pouco. A gente só destaca que, mais uma vez, a companhia apresentou resultados consistentes desde 2020 a cada trimestre, a gente destaca isso, a companhia vem representando resultados consistentes, sempre crescentes, sempre acima até da expectativa do mercado, e esse foi mais um trimestre de resultados que nós tivemos como muito positivos, e passar a palavra para a Carolina agora para poder detalhar um pouco mais esses resultados. Bom dia a todos, obrigado, Leonardo. Vamos dar sequência aqui, apresentar o resultado do primeiro trimestre de 2022, e a gente gostaria de destacar mais uma vez o resultado vindo da atividade de comercialização. A CEMIG, como a maior comercializadora do país, vem mais uma vez trazendo resultados robustos dessa atividade, nós chegamos aí no grupo somando, lembrando que parte dessa atividade já migrou para a CEMIG-H, então consolidando aí a parte que ainda remanesce na CEMIG-GT com a H, nós chegamos a um EBIT de 262 milhões no primeiro trimestre. Gostaríamos de destacar, reforçando o que já foi comentado pelo Leonardo, a importância do PDVP de 2022, gerando maior eficiência operacional na redução de custos, trazendo novos empregados aí dentro da corporação através de concurso, e também dar destaque aí no consolidado a equivalência patrimonial, que a gente teve um crescimento de 55,9%, destacando aí um ganho de 184 milhões. Quando a gente olha a CEMIG-D, da mesma forma que no quarto trimestre as chuvas intensas que ocorreram, principalmente em Minas Gerais, trouxeram uma queda no volume de energia distribuída, isso ocorreu também no primeiro trimestre, uma vez que as chuvas permaneceram até fevereiro, mas quando a gente observa, no cativo a queda foi maior, essas chuvas trouxeram uma redução, principalmente na classe rural, em função da irrigação, e no transporte a gente permaneceu aí praticamente em linha, com crescimento de 0,3%. No lado da CEMIG-GT também, além do resultado extremamente robusto da atividade de comercialização, nós também temos destaque do efeito cambial, uma vez que o câmbio, no primeiro trimestre de 2022, ele ficou abaixo do fechamento de dezembro, então ele traz um efeito positivo no resultado financeiro, de 255 milhões, e quando você compara com o primeiro trimestre do ano passado, o efeito foi o inverso, onde a gente teve um efeito negativo de 619 milhões. Apresentando aqui então, a gente mostrando a evolução e o crescimento do EBITDA e do lucro, a gente pode observar que a CEMIG apresentou um crescimento recorrente de praticamente 16%, nós tivemos alguns efeitos que impactaram o EBITDA no primeiro trimestre de 2021, que foi ali a nação da Light, em janeiro, de 108 milhões, e a reversão da provisão tributária de PLR de 79 milhões. Retirando esses efeitos, então a gente mostra aí um crescimento extremamente importante, praticamente 16%. Do lado do lucro líquido, a gente apresenta um recrescimento de quase 50%, onde além dos efeitos mencionados que impactaram o EBITDA, nós também tivemos efeito da exposição cambial, como eu comentei anteriormente, que em 2022 ela foi um efeito positivo, uma vez que o câmbio estava abaixo do valor de fechamento de dezembro. Nos casos da CEMIG-GT, aí mostrando o resultado que nós já destacamos da atividade de comercialização, que aproveitou mais uma vez a oportunidade de mercado e trouxe um crescimento de EBITDA de 26%, alcançando 944 milhões, e no efeito do lucro, que a gente retira aquela exposição cambial já mencionada anteriormente, a gente apresentou um crescimento de 82%. Lembrando que aqui na GT eu já tenho parte do EBITDA que migrou para a CEMIG-H, então mesmo com o início dessa transferência dessa atividade para a CEMIG-H, a CEMIG-GT ainda teve um grande destaque no grupo. No caso da CEMIG-D, como nós já comentamos, as chuvas impactaram o consumo, a demanda do mercado cativo, então nós tivemos aí, tirando o efeito não recorrente da provisão tributária que nós já comentamos, a gente apresentou um EBITDA, uma redução muito pequena de 1,7%, e quando a gente tira o efeito não recorrente, a gente mostra aí que apesar das chuvas intensas, a companhia apresentou um crescimento de 10,6% no seu lucro líquido recorrente, chegando em 376 milhões no primeiro trimestre de 2022. Apresentando aqui a abertura do mercado, como a gente já comentou, então no mercado cativo isso teve uma redução de 6,6%, principalmente impactado pelas chuvas no cliente rural, que em função da irrigação, além disso também houve alguns clientes classificados dessa categoria por não atenderem a regulação da ANEL, os requisitos, e como o doutor Reinaldo também já comentou, é importante destacar, nós temos aí o crescimento da energia injetada da GD dentro do grupo da CEMIG, que chegou a 5,3% do total de energia consumida na CEMIGD, sendo que ano que vem é um ano importante, como nós já comentamos, de revisão tarifária, onde o nosso mercado será ajustado, e esses efeitos serão mitigados, uma vez que a lei 14.300 também veio endereçar esse ponto, que não só impacta a CEMIG, mas como todas as distribuidoras do Brasil. Aqui nós apresentamos, como o doutor Reinaldo também já mencionou, nós estamos dentro do OPEX, abaixo do OPEX regulatório e acima do EBITDA regulatório, essa conquista ocorreu, do EBITDA ocorreu no quarto trimestre de 2021, então a gente observa que quando a gente olha o OPEX desde 2020 que nós conseguimos ficar abaixo do OPEX regulatório, lembrando que o maior impacto que a gente tem no realizado é o pós-emprego, que nós já estamos trabalhando para mitigar os efeitos do custo do pós-emprego dentro do do balanço da CEMIG, já endereçamos no quarto trimestre seguro de vida, ainda temos o plano de saúde e o fundo de pensão em andamento e quando a gente olha o EBITDA, como eu comentei, no final de 2021 nós conseguimos superar o EBITDA regulatório atingindo no primeiro TRI agora de 2022 655 milhões em relação aos custos de despesas operacionais a CEMIG tem atuado fortemente para manter os seus custos abaixo principalmente do regulatório vamos dar um destaque o PMSO ele teve um aumento de 4,5% mas quando a gente olha o efeito da inflação nos custos que foram de 11,3% ele ficou abaixo dando destaque para a redução na despesa com o pessoal lembrando que o acordo coletivo da CEMIG a data base é novembro então teve a reposição da inflação no custo com o pessoal e mesmo assim a CEMIG apresentou uma redução de 1,2% temos o destaque é o aumento de serviços de terceiros em função de manutenção de equipamentos elétricos e a despesa com tecnologia de informação que são investimentos importantes para trazer qualidade e eficiência no serviço prestado e o pós-emprego que as premissas atuariais em relação às taxas foram altas em 2021 então eles tiveram efeito dentro desse custo em relação aos demais custos que teve um aumento mas em relação que são aqueles custos que são repassados para o consumidor que é o custo com compra de energia com compra de gás e que esses efeitos são anulados uma vez que tem um reajuste tarifário em relação a GASMIG a GASMIG cada vez mais ela tem tido um papel importante dentro do grupo da CEMIG a gente observou que em 2021 em função do despacho térmico ela fez um volume vendido acima dos últimos anos no primeiro trimestre apesar do despacho térmico já ter sido um pouco reduzido ela ainda apresentou um crescimento importante de EBITDA de praticamente 11% e quando a gente olha o lucro líquido de 20% atingindo 2,9 milhões de metocupos negociados por dia dando destaque principalmente para o seu cliente industrial a GASMIG também é importante destacar ela estava num processo de revisão tarifária em andamento que foi concluída agora em abril de 2022 e trouxe alguns efeitos extremamente importantes para a empresa apesar da redução média de 10,05% na tarifa de energia nós precisamos destacar que houve uma redução do Oc para ficar muito em linha com outros players outras empresas que também distribuem gás ficando similar então continua sendo um Oc extremamente importante de 8,71% o EBITDA regulatório para 2022 de 620 milhões com essa revisão tarifária dando destaque a GASMIG renovou antecipadamente a sua concessão por mais 30 anos que vai até 2053 e houve um pagamento de uma bonificação de Autoga essa bonificação de Autoga foi incorporada a sua base de remuneração então a base de remuneração líquida da GASMIG após a revisão chegou em 3,488,000,000 e dando destaque que todo o custo de PMSO foi integralmente reconhecido pelo regulador um item muito importante para a empresa e que vai trazer maiores retornos lembrando que como já foi mencionada a GASMIG tem um potencial enorme de crescimento no estado de Minas Gerais uma vez que o estado é muito carente ainda de gás principalmente no seu interior passando agora para o Leonardo ele vai comentar um pouco sobre o perfil da dívida consolidada obrigada A companhia continua apresentando uma alavancagem muito confortável próxima a uma vez do seu EBITDA a gente vê que nesse trimestre o custo da dívida ele teve um crescimento já fruto do aumento da taxa de juros também da inflação essa é uma questão conjuntural que as empresas brasileiras vão estar passando em 2022 possivelmente até 2023 quando a curva de juros começar a cair mas é uma questão que a gente entende que é um cenário tem a ver com o cenário econômico nas premissas macroeconômicas que as empresas brasileiras estão passando mas de qualquer forma a companhia tem um perfil de dívida hoje bastante adequado bastante confortável temos lá em 2024 o vencimento dos nossos eurobônus de um bilhão de reais no qual a companhia nós já comentamos em outras apresentações está bastante atenta sobre a nossa possibilidade de fazer uma redução dessa desse muro lá em 2024 através de algum instrumento ou seja de recompra dos bondes ou outro tipo de travamento de dólar que permita a companhia ficar sem qualquer risco de exposição cambial com relação a esse vencimento de 2024 a companhia agora esperando o melhor momento que ela entender como que gera mais valor para os nossos acionistas vai poder fazer esse movimento reduzindo esse vencimento concentrado em 2024 continuando tínhamos um fluxo de caixa bastante robusto no trimestre próximo a 2 bilhões que foi suficiente nós tínhamos custos maiores com compra de energia então tínhamos aproximadamente 1 bilhão de reais de CVA ou seja de custos com compra de energia que não estava na nossa tarifa que vai ser incorporada nos próximos reajustes tarifários e esse caixa gerado foi suficiente para que a companhia pudesse fazer jus a esse maior custo com compra de energia e também pagamento de empréstimo financiamento de 830 milhões líquidos nesse trimestre também além da atividade de investimento da companhia fechando o trimestre com caixa confortável de 2,5 bilhões bom essas são basicamente as informações relacionadas ao trimestre a gente sempre gosta de fechar com esse slide onde mostra os compromissos assumidos da CEMIG com o mercado com os nossos acionistas e esses resultados que a companhia vem demonstrando como nós comentamos trimestre após trimestre resultados consistentes eles são frutos dessas várias ações que a companhia vem cumprindo que tem a ver não só com resultados financeiros positivos mas também a melhoria na qualidade operacional da companhia do grupo CEMIG então aqui entre os objetivos cumpridos a gente vê vários objetivos relacionados às questões de qualidade no atendimento aos nossos clientes de eficiência operacional de liabilidade dos bondes a questão do desinvestimento em renova e também em light que nós fizemos em 2021 e também o fortalecimento do programa de investimentos da CEMIG parcialmente parcialmente cumprido questão em andamento é o desinvestimento em outros ativos não estratégicos que a companhia tem a restauração dos planos de benefícios pós-emprego que nós estamos neste momento em discussão com as entidades representativas dos empregados e aposentados sobre essa questão a gente entende que vai gerar muito valor para a companhia nós entendemos que a gente tem a possibilidade de chegar a uma convergência de entendimento sobre esse assunto também e o nosso processo de transformação digital onde a companhia tem investido bastante neste ano de 2022 o nosso processo de transformação digital que já vem apresentando resultados muito positivos como a gente destaca a gente já comentou até o percentual de arrecadação via canais digitais que superou 50% neste ano de 2022 na comparação com pouco mais de 30% do que era lá em 2020 é fruto também desses investimentos que a companhia tem feito em andamento as questões que envolvem a renovação das concessões investimentos em geração de fontes renováveis e também a questão da comercialização varejia de energia que a companhia está bastante atenta a esse assunto a gente sabe que 2023 ou 2024 são anos importantes desse processo de abertura do mercado e do mesmo jeito que a companhia tem um histórico de sucesso no atendimento quando começou a abertura do mercado no atendimento ao consumidor livre neste momento também nós entendemos que essa é uma oportunidade da companhia que nós estamos preparados para atender a esse mercado também então basicamente é isso nós agradecemos a participação de todos e agora nós estamos à disposição para eventuais perguntas dos participantes da nossa teleconferência agora daremos início a sessão de perguntas e respostas pedimos por gentileza que os façam todas as perguntas de uma só vez aguardando a resposta da companhia lembrando que para fazer perguntas orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela por padrão da dinâmica seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo nesse momento uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e caso não queira abrir seu microfone ao vivo favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que a mesma seja lida em voz alta a nossa primeira pergunta é da Natália analista esse é o site XP Investimentos Natália habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir pode prosseguir Natália bom dia pessoal primeiramente parabéns pelos resultados eu vim aqui mais para perguntar se vocês poderiam dar mais detalhes sobre a estratégia de alocação de energia na CEMIG-GT que resultou em uma melhora na margem no trimestre além disso se possível também se poderiam por favor comentar sobre os benefícios da alocação de contratos na Rode ok Natália obrigado pela pergunta eu sou Dimas diretor de comercialização é bom em relação a sua pergunta tem uma série de esse resultado do trimestre nós temos uma série eu vou tentar te responder as duas perguntas numa só depois vocês tiveram ok é primeira questão nós fizemos uma transferência estamos num processo de transferência de energia da GT para a holding principalmente e somente também as energias compradas de terceiro hoje energia de terceiro elas perfazem dois terços do nosso portfólio em função daquela histórica da perda das usinas então para nós mantermos o mercado nós optamos por comprar energia de terceiro no primeiro momento em curto e médio prazo e agora recente de longo prazo então estamos num processo de transferência isso propicia um ganho que é uma otimização tributária então o fato dessas energias serem direcionadas para a holding trazem esse benefício tributário e associado a isso a gente nós tivemos em relação de 22 e 21 nós tivemos um incremento de vendas da ordem de 20% em montante comercializado e isso concomitante com a entrada quando nós iniciamos os leilões lá em 2018 o início da entrega foram energias mais baratas que nós compramos então o início da entrega dessa energia começou agora em 2022 então nós tivemos um incremento de venda num preço de mercado satisfatório concomitante com essa entrada esse início de entrada dessas energias que nós compramos nos leilões tivemos também no fim em meados de dezembro nós fizemos uma venda da ordem de perto de 300 megote médio e da ordem de 200 reais quando o mercado ainda acreditava que a energia ia ficar cara nós acreditamos que ele ia cair muito nós temos uma estrutura e uma parte de análise de hidrometeorologia e sinalizava um ano bom como foi de chuva então nós fizemos uma venda perto de 300 mega da ordem de 200 reais versus um PLD que nós temos quase que da ordem do mínimo durante o trimestre então isso também propiciou um ganho muito grande e associado a isso tudo nós ainda tivemos como é virada do ano e a maioria dos nossos contratos muda o aniversário de reajuste é no fim de dezembro então nós temos aí hoje ainda um percentual de da ordem de 18% dos nossos contratos corrigidos pelo IGPM e nós estamos acompanhando aí o IGPM ele está bem acima do IPCA então esses 18% aí contribuiu sobremaneira aí também para essa melhoria dos resultados eu não sei se eu consegui responder tudo que você perguntou conseguiu sim muito obrigada ok continuando a próxima pergunta é do Francisco analista Celside BBI Francisco habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir pode prosseguir Francisco por favor bom dia conseguiu me ouvir sim Francisco pode prosseguir por favor eu tenho algumas perguntas mas eu queria um pouco elaborar se fosse possível elaborar um pouco mais na pergunta anterior da nossa colega a impressão que pelo menos a gente tem olhando os números é que a GT nesse primeiro trimestre ela vendeu algo na ordem de 3.300 megawatts médios de energia somando o que ela vendeu na GT mais o que foi vendido na holding na comercializadora da holding e quando a gente vê esse volume total ele representa mais ou menos 75% do guidance do ano de volume de venda de energia que 4.370 esse último guidance então a pergunta é se todo o resto constante a gente deveria imaginar que esse volume de vendas no segundo terceiro e quarto trimestre ele não deveria ser muito maior do que esse guidance de 4.300 obviamente para compensar o fato que o primeiro tri foi menor e a gente sabe que esse guidance ali é uma média do ano então essa é a pergunta que tem um pouco de relação com a pergunta da nossa colega anteriormente e se se isso for assim se isso estaria relacionado ao ramp-up de venda dos contratos de energia incentivada que no guidance são 1.350 megawatts para 2022 mas que a gente não tem 100% de certeza se isso tudo já está sendo entregue a CEMIG e a CEMIG revendendo esse volume de energia ou isso é uma coisa gradual ao longo do ano essa é nossa primeira pergunta ok o Francisco obrigado pela pergunta é quase que uma sequência mesmo da pergunta da Natália é nós fizemos nós como todo ano nós procuramos alocar a energia da melhor maneira de PRD então a nossa sazonalização contempla isso você já até analisou com bastante conhecimento aí então houve uma sazonalização de maneira que nós concentramos aí o nosso consumo vamos dizer a nossa nossa energia concentramos mais no segundo no segundo semestre e um pouco mais no primeiro no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre tem sim um ramp up que nós temos aí além dessa sazonalização nós temos também como eu disse aí houve um incremento de venda de 20% e essas energias elas vão entrando elas vão entrando ao longo de 2022 tivemos quase que um montante desse já garantido já temos 20% de aumento de venda mas estamos num processo de venda que vamos cumprir aí o guidance certo de atender e atingir ali aquela meta que está proposta lá no guidance sim mas foi basicamente um movimento de como você mesmo disse é um movimento de sazonalização e de ramp up de incremento de venda consegui te responder aí Francisco sim eu só queria fazer um pequeno follow up em termos qualitativos totalmente qualitativos se você fosse fazer um chute educado como você enxerga o resultado da GT para o resto do ano a GT mais a trading que está na holding olhando tudo junto e assumindo por exemplo que o PLD fique ali no patamar atual o EBITDA da GT mais a trading na opinião de vocês ele deveria estar em linha com o que foi o primeiro trim de 22 deveria ser maior ou menor eu iria chutar que deveria ser maior mas eu queria ouvir qualitativamente tua opinião sobre isso perdão qualitativo em termos de volume de venda ou de EBIT qualitativo em termos de EBIT olhando para o primeiro deveria ser maior menor ou igual não é maior vai ser maior e a gente tem aqui um desafio até interno de alcançar mais de um bi de EBITDA para o ano de 2022 e ele é execuível não é um sonho nós já tivemos resultados já do quadrimestre que direcionam para o EBITDA da área de comercialização da ordem de um bi de EBITDA eu agradeço pela oportunidade de fazer perguntas obrigado eu que agradeço obrigado Francisco continuando a nossa próxima pergunta é do André Sampaio analista Celside Santander André habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir André pode prosseguir por favor bom dia a todos eu tenho duas perguntas se eu puder começar aqui com com Santo Antônio vocês puderem comentar um pouquinho como que está avançando o processo de aumento de capital se vocês já tiveram alguma informação em relação aos demais sócios e ainda aqui em relação a Santo Antônio vocês puderem comentar se existe algum outro processo judicial alguma outra arbitragem que a gente ainda pode esperar para os próximos meses próximos anos e passando agora para uma segunda pergunta vocês puderem comentar um pouquinho como que tem evoluído os trabalhos para redução dos passivos de pós-emprego obrigado Olá Andra Senpai o meu nome é Marco da Camino Conopso Ligo sou o diretor de participações da companhia com relação a Santo Antônio nós já divulgamos que nós não temos interesse no aporte capital falando pela CEMIG nós não vamos fazer qualquer aporte de capital em Santo Antônio em relação aos demais sócios nós não temos não vamos comentar em relação a arbitragem do meu melhor conhecimento nós não temos nenhuma nova arbitragem para entrar nos próximos anos só situando esse é o meu décimo primeiro dia aqui na companhia então eu não ouvi falar nada sobre outras arbitragens aqui relacionadas a Santo Antônio é isso pós-emprego seria quem comenta você Leonardo Leonardo comenta pós-emprego obrigado viu ótimo Marco muito obrigado bom com relação pós-emprego aí André obrigado pela pergunta nós sabemos como que esses processos são complexos eles envolvem restauração do nosso plano de pensão e também do nosso plano de saúde nós temos falado com o mercado desde 2020 que nós estamos nesse processo de negociação contratamos consultores que nos ajudassem a elaborar essas propostas de restauração no que se refere ao plano de pensão nós estamos em discussão no âmbito da Forluz a nossa proposta de criação de um plano de característica financeira que tire o risco atorial da Semig e também dê mais flexibilidade para os participantes do fundo na gestão dos seus recursos nós entendemos que seria de interesse de ambas as partes estar envolvidos nesse processo de restauração estamos otimistas com esse processo e o processo de plano de saúde ele é uma restauração do plano que passa pela todo um processo de discussão com as entidades representativas de alterações nesse plano de saúde que hoje nós oferecemos tantos aos participantes aposentados e ativos e também a forma de contribuição como são processos complexos eles demoram mais tempo mas nós já conseguimos dentro dessas negociações já baixar as obrigações que nós tínhamos relacionadas a seguro de vida que era um dos três tipos de obrigações pós-emprego a gente já conseguiu baixar isso do nosso balanço no final de 2021 estamos otimistas com relações dos outros processos também a gente sabe que em função de questões que envolvem fundo de pensão aprovações internas de Previc provavelmente esse processo do fundo de pensão que já se iniciou ele vai se completar em 2023 mas é um processo que a gente acha que está no caminho e o plano de saúde a gente espera que até neste ano de 2022 nós vamos ter nós possamos ter notícias favoráveis com relação a resultados que possam reduzir tanto a obrigação que está no balanço quanto também a despesa que nós registramos anualmente nas nossas demonstrações financeiras resumindo então são processos complexos mas eles estão no trilho nós estamos em discussão com as entidades representativas também regulatórias no caso do fundo de pensão junto a Previc e esperamos que a gente possa no curto e médio prazo ter notícias positivas para trazer aqui na nossa teleconferência de apresentação dos resultados como já aconteceu no quarto trimestre quando a gente deu a boa notícia relacionada ao seguro de vida Perfeito, pessoal Obrigado Ok, continuando a próxima pergunta é do Daniel analista Celside do Banco Safra Daniel, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir Pode prosseguir Daniel, por favor Bom dia Queria pedir para vocês comentarem por favor do anúncio da suspensão do Guidance de Capex e queria entender também como é que fica a perspectiva para a revisão tarifária do ano que vem se essa suspensão desse Guidance ele afeta de alguma forma a perspectiva de base de ativos para a revisão do ano que vem E uma segunda pergunta se eu puder por favor se vocês puderem comentar sobre o processo de desinvestimento da participação de vocês na Taesa como que está isso qual é a cabeça obrigado Daniel muito obrigado pela pergunta com relação ao Guidance não tem nenhuma ligação em relação à revisão tarifária como eu comentei lá atrás a gente está inclusive bastante otimista com a nossa revisão tarifária a gente acha que é um processo onde a gente acha que vai ser importante para ser migdê no que se refere a sua geração de caixa a sua lucratividade em 2022 porque nós entendemos que temos muito investimento para ser feito ainda neste ano que a gente entende que esses investimentos serão considerados dentro da base de remuneração do ano que vem junto com o ajuste de mercado então estamos otimistas com o resultado da SemigD a questão do Guidance é porque nós divulgamos o último Guidance ano passado em maio já se passou um ano e a gente precisava dar uma satisfação para o mercado até a regulação exige isso nós devemos ter um SemigDay no terceiro trimestre onde vai ter oportunidade de estar discutindo um pouco mais a estratégia da companhia com relação a investimentos e as nossas expectativas de resultado futuro então a gente entende que nesse terceiro trimestre vai ser uma oportunidade valiosa para a gente estar discutindo o futuro da companhia mas com relação a revisão estamos bastante otimistas com a distribuidora nos próximos anos inclusive igual nós comentamos aqui pelo ajuste de mercado e pela nova base de remuneração em 2023 no que se refere a questão do desinvestimento vou passar a palavra para o Marco para ele poder comentar um pouco o próximo Olá Daniel bom dia obrigado pela sua pergunta então é assim Daniel nós mantemos o nosso interesse na alienação nós estamos estudando aqui intensamente com os bancos contratados a formatação dessa alienação precisa ser algo que seja bom para todos os os sócios e bom considerando que nós estamos em maio aqui nós gostaríamos muito de concluir esse processo pelo menos assinar os contratos ainda esse ano se a gente tiver sucesso no processo que eu posso te dizer que estamos bastante empenhados e queremos fazer é isso Daniel obrigado muito obrigado ok continuando a próxima pergunta é da Luisa analista Celside e da UBBA Luisa habilitaria o seu áudio para que você possa prosseguir pode prosseguir Luisa por favor oi pessoal conseguem me ouvir não é mais um follow up na pergunta do Daniel acho que parte da pergunta já foi respondido eu queria entender se essa suspensão do guidance pros próximos anos se isso estaria mais relacionado as restrições na cadeia global de suprimentos que impactaria eventualmente o desenvolvimento de projetos renováveis que vocês já tem PPAs assinados queria saber se essa foi a motivação principal Luisa muito obrigado pela pergunta apenas para deixar claro a suspensão do guidance não está relacionada nenhuma espécie de redução na expectativa da companhia com relação aos resultados futuros igual eu comentei tem a ver basicamente com já se passou um ano do último guidance e como o nosso próximo semi-guidê deve acontecer no terceiro trimestre nós entendemos que deveríamos dar satisfação com o mercado melhor suspender esse guidance considerando que já se passou um ano em relação a última divulgação mas não tem nenhuma frustração nós entendemos que a planejamento estratégia da companhia está sendo executado está no trilho nós estamos bastante otimistas com o resultado da companhia nos seus diversos negócios não existe nenhuma relação relacionada à frustração de resultados futuros de redução da expectativa de resultados futuros da companhia Ok, muito obrigada Nossa próxima pergunta é do Edvaldo Souza investidor parabéns pelos resultados qual a previsão de distribuição de proventos em 2022 em termos de percentuais obrigada Bom muito obrigado pela pergunta com relação a dividendos a companhia nós temos uma política de dividendos que é pagamento de 50% é um payout de 50% ou seja 50% do nosso lucro nós pagamos com dividendos nós entendemos que em 2021 esse dividendo foi bastante atrativo nós falamos de um dividendo um yield superior a 8% e considerando a nossa expectativa de resultado para 2022 que também serão resultados que nós entendemos como positivos consideramos também que esses dividendos manter a mesma política serão dividendos que proporcionarão um yield bastante atrativo para os nossos investidores lógico que temos que esperar o andamento do ano mas a nossa expectativa é que também será um ano com resultados positivos e consequentemente também dividendos também atrativos aos nossos investidores ok continuando a próxima pergunta é do Daniel Francisco investidor Daniel habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir Daniel pode prosseguir por favor Daniel pode prosseguir por favor bom dia estão me ouvindo sim pode prosseguir por favor bom dia parabéns parabéns pelos resultados bom dia a todas as pessoas eu teria na verdade seria duas questões basicamente com eu eu vi o relatório que dou meus parabéns eu tenho duas questões a ser levantada a empresa tem um capos de investimento pelo que eu fiz o cálculo aí pelo que eu vi são pelo menos cinco bilhões entre os turnerhouds eu faço a primeira pergunta é a seguinte a empresa pretende focar no caso é energia elogica as energias renováveis assim por diante como ela espera junto com as holding isso a médio e longo prazo a empresa não comprar mais energia a não comprar mais energia de desculpa a palavra chula mas eu peço perdão a energia de outras empresas ela sendo autossuficiente ok obrigado pela pergunta é o seguinte nós compramos energia no passado por questão de cobrança então a gente estava impedido de investir então a opção para nós mantermos o nosso mercado foi de fazer essas compras de longo prazo de maneira a preencher o nosso portfólio mas uma vez que nós já temos capacidade de investimento a nossa tendência agora é ir reduzindo a compra de energia de terceiro como pode ser até claro agora nós estamos promovendo um leilão em junho no qual nós estamos comprando pipelines pipelines de energia para geração de energia solar e eólica então associado com algum um percentual de energia que podemos ou não comprar de terceiros então a ideia agora é um partir para a geração própria estamos já investindo em pipelines nossos e também comprando pipelines como você pode ver aí nesse leilão que vai ocorrer em junho então essa é a tendência é visto que agora nós temos capacidade de investimento atendi sua pergunta sim só posso fazer nessa pergunta posso fazer uma mais uma pergunta nessa pois não eu peço perdão da minha intromissão é a seguinte eu eu até que se a empresa baixasse por exemplo para os mínimos 25% eu não veria algo errado a empresa pretende participar desses leilão e investir também em outras áreas da cidade de minas como foi já mencionado pela diretoria por exemplo prefeituras e etc é a empresa pretende na é participar de leilão por exemplo no caso de transição de energia e nesse impacto desembolso de caixa não seria nesse caso não que aí os senhores que sabem valores dos bilhões a ser pago não seria melhor nesse caso dar uma redução de caixa para dar fôlego para a empresa no caso diminuir os dividendos para a empresa poder ter mais fôlego para ela também ela poder participar muito obrigado aproveito para agradecer a participação de todos aqui na nossa teleconferência dos resultados igual nós comentamos achamos que foram resultados bastante robustos temos motivos para continuar otimistas com relação ao futuro da companhia e aos resultados dos próximos trimestres e eu concluímos dessa forma a nossa teleconferência dos resultados desse trimestre a videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022 da CEMIG está encerrada o departamento de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia e o próximo trimestre